O Cleveland Cavaliers continua na sua jornada de reconstrução pós saída de LeBron James. Esse processo parece que vai ser um pouco mais demorado do que os torcedores imaginá-lo. Essa reconstrução vem sendo um pouco torta, um pouco meio estranha, e às vezes meio difícil de entender, porque por um lado eles têm alguns jovens muito legais. Eu gosto muito de Darius Garland, Collin Sexton, o rookie Zaki Okoro, que tem um Kevin Porter Jr., que é até um Seth Osman, que é um pouco mais velho, mas não tanto. Mas por outro lado, eles investem em caras como o Kevin Love e Andrew Drummond. Aonde esse time quer chegar? O que esse time espera que vai acontecer no futuro? Será que eles não têm que sair de vez nessa reconstrução mais acelerada? Bom, isso aí a gente vai discutir ao longo desse vídeo, e você não perde pra esperar. Mas se você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, se inscreve. A gente tá fazendo muito conteúdo pra vocês, muita coisa bacana. E se inscreve e clica no sininho pra receber notificação sempre que conteúdo for postado. Deixa seu like, comenta, manda pros seus amigos. A gente fica muito feliz quanto a isso. O time do Cleveland Cavaliers fez poucos movimentos nessa off-season. O principal foi draftar Zaki Okoro, rookie que vem com um potencial muito legal. Ele parece ser muito bem um two-way player, um cara que ataca tão bem quanto defende. E é na posição que eles menos tinham peças. O time deles provavelmente vai entrar em quadra com o Darius Garland, Colin Sexton, a dupla Sextland, vai voltar. Zaki Okoro, Kevin Love e Andrew Drummond. O que a gente espera desse time? Normalmente quando a gente vai um time que tem Kevin Love e Andrew Drummond, a gente já colocaria esse time na briga pelos playoffs. Mas não é bem assim. Eu acho que o cenário para o Cleveland Cavaliers é completamente o oposto. Eles vão brigar pelo troféu Cade Cunningham. O que a gente vai batizar agora é esse troféu ao longo dos vídeos, porque é o principal prospecto da próxima classe. E tem muita gente brigando por ser ruim e conseguir a possibilidade de draftá-lo. Falando desse Young Core, por que eu acho que eles ainda têm futuro? Eu gosto de Darius Garland. Eu acho que ele teve uma temporada muito abaixo na primeira temporada dele. Mas ele tem ferramentas que podem transformar ele num grande jogador da NBA, um grande passador, um grande armador para esse time. Também acho o Collin Sexton bem legal. Eu acho que ele pode virar um mini Lou Williams no futuro. Ele é um pontuador muito interessante. Zaki Okoro, como eu falei, ele parece ser um two-way player muito legal. E além disso vem do banco o Kevin Porter Jr., que também parece ser esse pontuador legal e interessante para encaixar com esse time. Mas ao mesmo tempo ele tem o Kevin Love e o Andrew Drummond. Kevin Love, para mim, é um dos jogadores favoritos de toda a NBA. Um dos melhores power forwards que tem nessa última década. Um dos melhores power forwards que a gente viu. E o Andrew Drummond, ele parece que o período dele já passou no NBA. E a NBA não gosta tanto de centers quanto a dele. Tanto que o Detroit Pistons teve que dar uma escolha para o Cleveland Cavaliers absorver o Andrew Drummond. Qual o sentido de você unir três peças jovens, quatro peças jovens de tanto potencial, com dois caras veteranos consolidados que fariam muito mais sentido em containers? Qual o sentido? Essa reconstrução do Cleveland Cavaliers ainda parece meio torta. Para mim, o correto que eles deviam fazer nos próximos anos é pegar, mandar esses dois veteranos embora, segue seu rumo, toma sua vida e faz o que você quiser daqui para frente. E ainda conseguir alguma escolha, ou talvez até se livrar disso. Porque isso vai dar muito mais protagonismo para esse jovem. Se você tem um Kevin Love e um Andrew Drummond em quadra, possivelmente boa parte das jogadas vai terminar neles. Se você tem os jovens, os jovens vão ter mais responsabilidade e vão tentar evoluir com isso. Além disso, você abre espaço para que outros potenciais jogadores de nível superior acabem desenvolvendo nesse vácuo de Kevin Love e Andrew Drummond. Além disso, também, você pode realmente conseguir algumas peças. Tem muitos times que precisariam de jogador como o Kevin Love. Menos como o Andrew Drummond, mas ainda pelo menos ele tem só um ano de contrato. Então, eu acho que eu não consigo decifrar o que a diretoria do Cleveland Cavaliers quer. Mas o caminho correto seria, a partir de vez, abraçar o Tank e ir embora tranquilo. De qualquer forma, mesmo eles não abraçando publicamente essa estratégia de perder tantos jogos, eu acho que eles vão perder muitos jogos. Eu acho que o time vai ser ruim. E eles vão ser um dos principais nomes da briga pelo troféu, Cade Cunningham. E você, o que você espera desse time do Cleveland Cavaliers? Você acha que eles vão longe? Comenta aí, a gente quer saber sua opinião. Diz se eu falei alguma besteira. Diz se eu falei alguma coisa certa. Mas eu quero saber muito sua opinião. Falou, galera. Tamo junto. Valeu.